Música Após 24 anos, o Rio Grande do Sul sediará novamente o Congresso Nacional do Milho e Sorgo. Lançado no Palácio Piratini, o evento acontece de 25 a 29 de setembro em Bento Gonçalves. Uma oportunidade que nós temos aqui, o Rio Grande do Sul especialmente, mas ele é um congresso que engloba todo o Brasil, de discutirmos duas culturas importantes, o milho e o sorgo, mas principalmente o milho aqui no Rio Grande do Sul, que ela tem uma presença significativa, mas que o desafio é aumentarmos mais a área plantada aqui no Estado e consequentemente a produção do grão. Durante a instalação do Centro de Estudos Jurídicos Miguel Reale, a Academia Brasileira de Filosofia concedeu o título de doutor honoris causa José Ibu Sartori por ser o único governador com formação em filosofia e pelos relevantes serviços prestados ao setor público. A cerimônia no Palácio Piratini contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A Secretaria da Segurança Pública apresentou o Clixville, a ferramenta permitirá aos gestores e servidores da pasta a análise dos dados de criminalidade no Estado. A Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos garantiu a manutenção do Programa de Oportunidades e Direitos Socioeducativo. A assinatura com entidades assistenciais de Porto Alegre e Santa Maria ocorreu no Palácio Piratini. O programa prevê a ressocialização de egressos da Fundação de Atendimento Socioeducativo. Eles possam ter um acompanhamento, podem ter a disposição, assim, buscar uma profissão, ser profissionalizados e depois disso ingressar no mercado de trabalho normalmente. O governo do Estado recebeu durante a audiência na Secretaria da Educação a pauta de reivindicações do CEPER Sindicato. Esperando também que haja a compreensão que nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível. O governo não está medindo esforços em relação a atender aquilo que é possível atender. O 28º Fórum Nacional do Instituto de Altos Estudos, realizado no Rio de Janeiro, reuniu gestores estaduais que se manifestaram sobre a dívida com a União. O governador José Ivo Sartori apresentou a situação financeira do Estado. O governo do Estado, por meio da empresa gaúcha de rodovias, liberou o tráfego de veículos na ERS-115 entre Três Coroas e Gramado. A obra, que teve um investimento de mais de R$ 11 milhões, foi feita em 135 dias, com a estabilização e recomposição dos quilômetros 27 e 29. A ERS-115 é a principal rodovia de acesso à região da Serra. Promovido pelo Gabinete de Políticas Sociais, o segundo encontro de primeiras-damas protagonistas da Solidariedade reuniu cerca de 250 pessoas para a troca de experiências sobre ações do governo do Estado, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Projeto que cria a Lei de Ficha Limpa Estadual foi sancionado pelo governador José Ivo Sartori nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Com a nova regra, fica proibida a nomeação de pessoas inelegíveis em cargos públicos. É o começo de uma caminhada, que não pertence apenas ao poder público. A grande fiscalização e o grande controle, ele depende muito da sociedade, da sociedade que está aí fora. É uma pena que ainda precisa se fazer leis para que se tenha não contemplado os atos escabrosos e que não dignificam a vida pública. O governador José Ivo Sartori recebeu do presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, a pauta de reivindicações do 22º Grito da Terra Brasil. Neste ano, a ação terá como lema, para nossa permanência no meio rural, terra, saúde, educação e previdência social. A abertura da 39ª Expo Leite da 12ª Fena Sul, realizadas no Parque Assis Brasil em Esteio, contou com a presença de autoridades e produtores de leite. Considerada a maior feira de outono, a mostra da pecuária leiteira foi promovida pela Associação do Gado Holandês do Rio Grande do Sul e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. O Rio Grande do Sul cumpriu e ultrapassou a meta de cobertura de vacinação contra a gripe 2016. De acordo com a Secretaria da Saúde, 84% da população dos grupos prioritários foram imunizados no Estado. A Secretaria da Saúde contatará com esses municípios através das suas coordenadorias regionais e vai solicitar, então, uma priorização desses municípios para os grupos de vulnerabilidade. Os demais municípios, nós vamos sugerir a eles que abram, a partir da semana que vem, a vacinação para os professores e para os policiais civis e militares. Inaugurada a nova pista do aeroporto Cepete Araju em Santo Ângelo. A obra marca uma nova fase no desenvolvimento das regiões Planalto, Missões, Celeiro e Grande Santa Rosa. Um caminhão de bombeiros também foi entregue à administração do aeroporto regional. Música Música